a galera entrando aqui agora no mangueirão também é um pouco pegar a imagem de mangueirão a gente é só para vocês beleza tá bom aí ó vou pegar uns anos para vocês aí ó vou filmar quem está de volta por dentro então tá vou filmar aqui por dentro aí ó Bragança temos Bragança de cara aqui também ó ai meu pai amado aí galera Bragança aqui eu acho que dá meio devagar aqui galera hoje em tá vendo aqui ó tô vendo Bragança aqui beleza o Valtosilva Cebolão ai meu pai amado aqui ó olha lá como ele anda ó todos desfilando ó todos desfilando no short preto bolsinha preta ai meu pai amado o Cambuí também ó o Cambuí para vocês um pouco do Cambuí beleza galera ai ó o Cambuí o Cambuí também é bonito né o Cambuí G7 o Cambuí G7 é o Cambuí G7 olha o Cambuí G7 o Cambuí G8 ó o Cambuí negócio de de novo outro também é um bom em poucos anos nos teoristas aqui batendo papo conversando o meu pai amado cometa chamei chegando depois o meu lanche ele também depois o bote você bolonha é de barzinho tá vendo aquele barzinho um lanche depois e tá cedo ainda tá bem frio aqui são paulo hoje aqui né uma garantia de são paulo também frio é o ouro verde ouro verde também está aqui estacionado ouro verde g7 certo prefixo 3097 tá mostrar pouco pra vocês que já mostrei várias vezes o ouro verde também aqui né a utilização ouro verde limitada certo e aí galera tudo isso pra vocês aí bom 3097 o pastor marrom também está aqui o pastor marrom g7 marcopolo passa o marrom aqui passa o marrom que não falta né tá vendo passa o marrom que não falta aqui ó então eu estou escondido aqui o governo de são paulo valência 5050 aqui é algum tijão valência são paulo valência com tijão galera beleza aqui ó sem leito aqui é da penha ele também galera também e montijo vamos lá e aí o e aí vamos ver se tem alguma coisa aqui e tem um lugar de trabalhando também hoje de sábado né trabalhando e a tem uma mais posso formar aqui galera posso mais no ponto aqui né aqui é o ninho dos pássaros Pássaro marrom, ai meu pai amado, pássaro marrom que não falta aqui, ninho do pássaro marrom que pode ser chamado Olha o Gontijo lá, olha o Gontijo aí, beleza, o Gontijo, ai meu pai amado, o prefixo é 1840, oba, valeu Prefixo 184090, o cometa, o cometa GTB também, ó E tem o Alcatur galera, ó, ai Alcatur, o buscado é Alcatur, ó, lindão hein Nossa, o buscado é Alcatur, ó, olha lá, tá vendo, agora sim, indo embora o buscado é Alcatur, certo galera Vamos aqui ó, cometa GTB também parada aqui, no mangueirão GT São Paulo, certo Aí ó, lindo né, vamos ver o GT São Paulo, cometa Certo, esse, 15301, certo galera Olha, bonito né Diadema, Vila Redonda, Volta Redonda, se você quiser São Paulo para a Volta Redonda, só tem um lá no, vamos lá para nós ainda Olha Olha Marvore 5 Muito demais né Muito lindo Ó Tá vendo aí, demais pra dentro Muito demais né galera Tem muita gente que vê, ó, o Gontijo, Gontijo também Gontijo tem bastante Gontijo também, ó Prado São Paulo Prado sai 10 horas São Paulo, São José de Paris também sai 9 horas, né Tem vários aqui Certo 9h40, né Ali é 9h40 A saída Só São Paulo São Paulo São José do Paraíso Só as 9h40 E o São Paulo Prado, a saída é 10 horas Aí galera E tem outro lá embaixo também, ó Aqui é a empresa Cruz, né Ó, o Gontijo que eu mostrei pra vocês Olá, bom dia, tá bom hein Beleza Gontijo Temos também aqui o Empresa Cruz Aqui ó E aqui é bastante arco também galera Primeiro eu vou ficar ela comigo A Empresa Cruz, né Comecei pra vocês A Empresa Cruz A Empresa Cruz também tá aqui ó A Empresa Cruz Entrando pra Chico Chique A Empresa Cruz A Empresa Cruz E Bragança também Tem ali ó Pênix Passa o marrom Aí a branca lá do outro lado Ó E o Cometa Cometa também 72, 15, 48 Tão aqui Pênix Teteles Acibaia Nantelig anderen Mot warfare Calvi 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 Model E sim, Rápido Federal Passou voando Ai meu pai amado E aqui também Chique, chique Chique, chique E sim, chique, chique E aqui na mugueirão Passa morro também galera Ouro verde Pessoa maré Pessoa maré Pessoa maré Pessoa maré Aqui Pessoa maré 141-2304 São Paulo Para Rio de Janeiro Papai Rio de Janeiro galera Ouro Pessoa maré Pessoa maré Opa, valeu Pessoa maré Pessoa maré Pessoa maré Por causa Pessoa maré Pessoa maré G8 da Flixbux, São Paulo direto, olha a música, G9, G9, Flixbux, Lindo, hein? Olha aí galera, que lindo! Imagina, Palmeiras, tudo bom, hein? O pato morrões, Piracicaba, O pato morrões, o pato morrer, a gente vai lá para o tempo, e o pato morrer, o pato morrer, Bota o meu futebolão, ai meu pai amado Aí sim, é um Maia, 40 km Eu tenho uns invictos HD São Paulo para Uberlândia Minerais, né? Uberlândia Minerais para São Paulo Tudo de viagem Vamos? Continuando Tem certeza? Kao, queimos Graças a Deus Vejam Veja 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 Vênix Vai brindar, cara? Vai brindar, cara? Vai brindar, cara Vai brindar, cara O que é que é que é que é melhorar? Pode? Pode? Só desligar a sua foto, né? Não precisa desligar tudo não Quer desligar tudo? Então desliga Você quer desligar tudo? Então desliga O barulho O barulho, galera O barulho, galera O barulho O barulho Não atrapalhado nada O seu O barulho O barulho 2,5m, São Paulo Para Cabo Frio 2,5m 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 Pô, merda, 15, 14, 14, 14 Teresa Cruz Teresa Cruz Vamos para 11 são caros São Carlos Para... 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 Claro, vamos pra frente Eu, quatro, saindo lá, galera Eu, quatro De Florianópolis para Santa Catarina Florianópolis para Santa Catarina Ai meu pai amado Ainda não é para tudo O pênix aqui Lira Bus Cafibari Os Master Os 3.0.43 O pênix aqui